E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom gente, antes de tudo, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal e já vai deixando seu like, ok? Bom, antes de tudo também, presta bem atenção nesse vídeo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida nesse vídeo, eu vou deixar algumas coisas aqui na descrição também, tá? Então, vamos lá pro vídeo. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um recado. Nós estamos bolando aqui um especial com vocês inscritos. Por quê? Porque como a gente mora muito longe, eu quero conhecer vocês melhor, né? Seria legal aparecer no canal. Você gostaria de aparecer no canal? Tenho certeza que você queria, né? Então, a gente tá bolando um especial, né, de inscritos. A gente vai combinar certinho como que vai acontecer nesse vídeo aqui, tá bom? Bom gente, a nossa intenção aqui é fazer um vídeo com a participação de vocês e um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como que vai funcionar essa seleção? Vai ser o seguinte, aqui em algum lugar, a gente vai estar divulgando um número de WhatsApp pra vocês mandarem vídeo pra nossa produção, tá bom? E lembrando, gente, que esse número não é meu, tá? Eu não tenho WhatsApp. Esse número é da produção, tá? Eu não tenho WhatsApp e não é meu, tá bom? Então, esse número é só pra vocês mandarem os vídeos. Mas lembrando, gente, que vai ter algumas regrinhas. Então, olha bem certinho as regras, tá? Porque se vocês não seguirem as regras, a produção vai ter que desclassificar você que não seguiu a regra. Então, siga as regras certinho pra vocês não serem desclassificados, tá bom? Lembrando, gente, que não é sorteio. Você vai mandar o seu vídeo pra produção e a produção já vai mostrar o seu vídeo no canal. Então, a primeira regra é que você tem que ser inscrito no canal, tá? Porque, por exemplo, vai que uma pessoa que não é inscrita no canal aparecer no vídeo. A gente tá achando que isso não é justo. Por quê? Porque talvez você é inscrito no canal, assiste todos os vídeos, comenta, dá like. E essa pessoa que não é inscrita toma o seu lugar, entendeu? Então, a produção vai conferir inscrito por inscrito pra ver se você é inscrito no canal mesmo, tá bom? Então, isso só vale pra inscrito, tá bom? Só inscrito que vai aparecer no canal. A segunda regra é que tem que ser um vídeo curto, tá bom? Porque senão não dá pra todo mundo aparecer no vídeo, tá? Tem que ser um vídeo curto. E o mais importante é você falar o nome da sua cidade e o seu nome também. Depois disso, você pode mandar um recado pra mim. E você pode falar também o nome do seu canal, não tem problema, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como você vai mandar o seu vídeo. Ahem! Vamos lá. Manda desse jeitinho assim, tá bom? Oi, Bia Tadoro, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu moro em Londrina, Paraná. E eu gosto muito do seu canal, eu assisto todos os seus vídeos, tá? E eu também tenho um canal, Bia. O nome dele é Bia Tadoro, tá bom? Um beijo e tchau. Então, esse é só um exemplo, tá? Você tem que mandar, sim, o seu vídeo. Porque, como vocês viram, ele é um vídeo bem curtinho e que falou tudo. Falou o meu nome, o nome da minha cidade, mandou um recado pra mim, né? E divulgou o canal. E outra coisa muito importante é que você não pode mandar mais de um vídeo, entendeu? Você não pode mandar dois vídeos, três vídeos. Porque você só pode mandar um vídeo. Porque se a produção pegar mais de um vídeo, ele vai cortar, tá bom? Então, não pode mandar mais de um vídeo. Aí, manda só um vídeo, né? Que aí fica tudo certinho e aí não tem problema nenhum. E lembrando que esse número de WhatsApp não é meu, tá? Esse número é da produção, eu não tenho WhatsApp, tá bom? Isso é muito importante lembrar. E a última regrinha é que você não pode mandar áudio, foto e nem fazer ligação. Porque ninguém vai atender. Então, o número, esse número, né? Ele é exclusivo só pro vídeo. Não vale mandar áudio, ligação, não vale ligar e nem foto, tá bom? É só pra vídeo mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? E esse vídeo foi só um recadinho mesmo, tá? Tenta mandar o quanto antes o vídeo. Quanto mais rápido vocês mandarem o vídeo, mais rápido a gente vai postar no canal. Então, gente, vamos torcer pra dar certo esse vídeo. Se der certo, gente, vai ficar um vídeo muito legal, tá? Porque eu quero ver todos vocês aparecendo aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, é só olhar aqui na descrição que vai tá falando tudo certinho, as regrinhas, tudo, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, tá? Deixa muito like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Porque lembrando que quando a gente chegar a 10 inscritos, a gente vai voltar lá no hospital abandonado às 3 horas da manhã, tá bom? Então é isso. Um beijo pra todos vocês e tchau!